Música Vamos lá, hora certa em Manaus, são 12 horas e 31 minutos, uma boa tarde pra você, você acompanhando aqui o programa da comunidade ao vivo, sempre pela TV em Tempo, né Marcinha? É isso aí, tá no ar, chama aí, agora premiado! Roda a vinheta do agora premiado! Oi, bom nascimento! Presta atenção, você sabe o que é isso aqui na minha mão? Isso aqui em minhas mãos é o nosso telefone! É aquele telefone Ericsson antigo, né? É o Ericsson, não sei não, é o Ericsson, não, Júlia! Esse telefone é o número que eu vou ligar agora, quantas ligações? Mais de 200 ligações pra participar do agora premiado e a pessoa lá escreve tudo num papelzinho, joga pra cima e sorteia dois números! E eu vou ligar agora pro primeiro número e você que tem do outro lado fica ligado porque eu vou ligar e você vai atender o telefone e não vai dizer alô, vai dizer doce e torta! Doce e torta e animado, viu? Bem animado aí porque nossos amigos aí da doce e torta e o seu xalom estão aguardando! Vai lá Marcinha, vamos lá! Então olha, vamos lá hein! Atenção! Atenção de casa, atenção você de casa, você que tá acompanhando ao vivo aqui o programa agora, o programa da comunidade! Atenção! Vamos lá! Chamando hein! Atenção! Opa, o telefone tá chamando! Não! Caiu a ligação! Atenção, vou ligar pro próximo número! Vamos lá! Tem que ficar esperto! Tem que ficar esperto porque se não ficar esperto perde o prêmio! Tem que falar doce e torta pra você que tem em casa hein! De volta pra minha linha aqui Ricardinho! Doce e torta, tem que falar doce e torta, é o nosso agora premiado de hoje, aqui esse bolo de leite ninho com morango caramelizado! Enquanto a Márcia aqui, deixa no ponto aqui o telefone pra ligar, tá ok? Mas não tá aparecendo nada, nem barulho nem nada! Nem a linha pra eu ligar! Oi? Oi? Tem alguém aí? Alô? Doce e torta? Bom, enquanto isso, você que tá em casa, vai ligando aí ó, nosso telefone no WhatsApp pra você participar também do nosso programa! Devolve pra mim porque eu não tô ouvindo a linha aqui, Capocco! Tem aí ó, 991537959, já? Ainda não devolveram! Ainda tô ouvindo aqui o áudio lá dentro! Vamos puxar a orelha de alguém lá dentro! Vamos lá! Liga daí, pede pra Ingrid ligar, vamos lá! Pede pra Ingrid ligar! Viu? Agora! Agora deu! Agora vai! Vou ligar, próximo número, hein? Agora vai não, agora é premiado! Eu tava ouvindo a linha aqui dentro do estúdio! Atenção! Não diga alô, diga doce e torta! Doce e torta! Pode conectar! Não quer! Mas o pessoal liga pra cá, diz que quer participar do negócio! Olha o outro! Tá todo mundo aqui no estúdio! Liga pra mim! Tá todo mundo querendo aqui o bolo da doce e torta! A Ingrid liga! Que tá gostoso! A Ingrid liga no telefone dali de dentro! Vamos lá, vamos lá! Vamos corrigir aqui esse negócio aqui! Vamos lá! Olha só! Você pode também entrar em contato! Você pode, você de casa pode entrar em contato com a equipe do seu xalom, né? Da doce e torta! Pra encomendar aí um bolo ou esse ou um outro sabor aí! Telefone! Ó, 3646-8227 aqui da doce e torta! Vou tentar de novo aqui, Ingrid! Vamos lá, massinha! Vai dar certo esse negócio! Tá mudo ainda! Atenção! Opa! Atenção! Doce e torta! Se torta! Êêêê! Deu certo! Uhul! Graças a Deus! Tô falando com o Eldorado! É no Eldorado! Como é teu nome? Alba! Dona Alba! A senhora ganhou, dona Alba! Olha, a senhora, a gente já que eu liguei pra senhora ter ocupado o telefone, viu? Puxa vida, mas eu parquei do meu lado, olha! Tava aí do teu lado! Eu quero fazer a minha sobrinha, eu quero presentear ela! Uhul! Dona Alba! Como é o nome da sobrinha? Dona Alba! Oi! Tem mais alguém com a senhora aí em casa? Tem! Minha sobrinha! Quem é ela? A Priscila! Ô Priscila! Beijo, peixinho, coração, explode pra Priscila! Beijo, peixinho, pra Priscila! Qual a idade dela? Quantos anos a Priscila tá fazendo, Alba? Não, é a Marjorie que vai fazer! Ah, é a Marjorie? Hoje à noite! A Marjorie... Ah, quantos anos? Qual a idade dela? 28 anos! 28! Puxa! Fica na linha pra falar com a produção, viu, Alba? Vou pegar o bolo aqui! Tá liberado pra gente ir na sua casa? Mais tarde! Ei! Bate uma foto da hora que cantar o parabéns e o pessoal comendo o bolo e manda pra gente pra gente poder mostrar amanhã no programa, viu, Alba? Tá, joia! Um beijo, fala com a produção! Outro! 12h35, a gente vai pro intervalo, né? Vamos pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, tem muito mais aqui no Agora! Sai daí!